Acabando perdendo só para o peso argentino, que teve uma desvalorização muito bruta. Como é que essa questão da gente perder poder de compra em dólar, perder valorização do real perante ao dólar, como que isso acaba impactando, inclusive, nessas estratégias de investimentos fora do Brasil ou, inclusive, nas estratégias que vocês têm aqui dentro do Brasil? Como que isso acaba impactando na gestão e na escolha de ativos e de lugares para fazer os investimentos? Olha, tem um ditado, tem um ditado que diz, não há mal que sempre dure, não há bem que nunca cabe. Então, as pessoas tendem a comprar a ação porque está subindo muito, tendem a vender porque está caindo muito, mas eu acho que a dinâmica do real está muito favorável para o real. Então, o que é isso? O real está muito barato, a gente está no processo de começar a subir juros, então, talvez o grande motivo que a gente tinha do real, que é ser juros muito altos, talvez se reverta em questão de meses e você pode ter uma recuperação. De fato, o real foi a pior moeda do ano passado, ele andou, talvez, junto com alguns emergentes, e aí você teve a pior moeda das que andaram mal. E esse ano, depois da eleição do Biden, você teve uma recuperação de algumas moedas emergentes, inclusive a lira turca, que estava com reservas negativas, reservas líquidas negativas, contando o Suárez, tem um papel que está indo super bem. O mexicano bateu 25, depois foi para 20. Então, você teve, talvez, depois do Biden, que é final do ano passado e início desse ano, as moedas emergentes se recuperando, então, um call, talvez, de contra o dólar, que está inflando vários tipos de ativos, mas o real não foi, teve uma reação muito mais umbigo-cêntrica, aqui que está ruim. Ruim por quê? Porque a gente está com uma dívida PIB de 90, dois, três meses atrás, você achava que ia chegar a atura de 100% de dívida PIB, a gente tinha aí, talvez, o Rodrigo Maia, que estava aí não ajudando muito nessa parte das reformas, você tem um presidente que, vira e mexe, estava comprando briga com um monte de gente, e pensava, pô, por que eu vou entrar nessa brazoela, né? Está caminhando para estar na Venezuela, na Argentina, sustentável, não sustentável, e você, quando você começa a achar que não é sustentável, você vai para o outro lado. Agora, desse período para cá, o que aconteceu? Então, a gente começou a indicar que talvez os juros subam, é um dos riscos que saem, a gente começou a ter um alinhamento com o Lira no Congresso, de, pô, vamos sentar e vamos fazer as reformas necessárias, que podem ajudar um pouco o fiscal, né? Parece que vai se respeitar um pouco esse teto dos gastos, e você tem, quer dizer, talvez, o presidente fazendo menos, menos, diria, menos afirmações bombásticas, né? Então, para ser mais tranquilo aqui, né? Então, talvez, não atrapalhando tanto nessa parte político que afeta o fiscal, né? Então, eu acho que você vai ter... E outra coisa que tivemos, né? O quarto ponto aqui, seria o preço que está com a moda de moando, cara. Pô, minério de ferro aí, 2015, chegou a 40 dólares por tonelada. A gente bateu 170 agora a pouco, né? Mas você tem o mesmo custo de produção, mas você vende quatro vezes mais caro. A Vale, que estava mega adividada, com um monte de coisa, fica no net cash, né? A CSN, que nunca conseguiu fazer esse IPO da Casa de Pedra, e, de repente, pô, o partido precificou o negócio a 60, quase 60 bilhões de reais, não lembro o exato aqui agora. Levantou um dinheiro bom, né? Então, eu acho que essa pauta exportadora, né? A gente deve ter uma balança comercial aí de 65 bilhões, 60 bilhões positivo, né? É uma balança pressiva. Então, você vai gerar muitos dólares, que por mais que os exportadores também estão com medo do Brasil, talvez querendo deixar parte do dólar, parte disso é Brasil, né? Então, é 10, é 20, é 30 bilhões a mais de dinheiro que tem que ser vendido lá fora, né? E isso, ao seu tempo, vai ajudar o real a apreciar. Eu acho que o real em termos reais, né? O câmbio real não explode, né? Você vai ter que ou o real apreciar em termos nominais, ou você tem muita inflação, né? Eu acho que vai ser um pouco dos dois. A inflação vai ser um pouquinho mais alta, e o real vai apreciar nominalmente, né? E aí você vai equilibrar um pouco o poder de paridade de compra entre as moedas. Eu quero entrar nesse assunto aí de inflação, de taxa de juros com você, que eu tinha separado umas perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta do pessoal do chat que está mandando aqui, inclusive aproveitando um gancho que você falou sobre as questões políticas, né? Como você avalia a questão das privatizações, né? No chat estão perguntando especificamente da privatização.